Quer aumentar as suas vendas com recomendações perfeitas? Descubra o poder da hiperpersonalização para lojas virtuais. A hiperpersonalização vai além da personalização tradicional. Ela utiliza uma combinação avançada de diversas tecnologias, como Customer Data Platform, que é o CDP, Digital Experience Platform, que é o DXP, Content Management System, que é o CMS, CRM, automação de marketing e inteligência artificial. Tudo isso para criar experiências extremamente personalizadas para cada cliente, e em todas as etapas da jornada de compra. Com a hiperpersonalização, você pode captar e usar dados em tempo real, oferecendo recomendações precisas de produtos que atendem às necessidades de cada cliente naquele momento. Ela também permite uma comunicação altamente direcionada, enviando promoções e ofertas em momentos mais adequados, o que aumenta a relevância e o engajamento das suas campanhas. Ao entender melhor as preferências e comportamento dos clientes, a hiperpersonalização aumenta significativamente as taxas de conversão, transformando visitantes em clientes fiéis. Com recomendações de produtos mais precisas e alinhadas aos interesses de cada cliente, é possível você aumentar o ticket médio das vendas, promovendo produtos complementares e upgrades relevantes. Menos falhas na comunicação resultam em experiências mais positivas para o seu cliente, pois eles se sentem compreendidos e valorizados, o que aumenta a fidelização e satisfação. Em resumo, a hiperpersonalização é uma estratégia poderosa para diferenciar a sua loja virtual no mercado. Além disso, ela ajuda a aumentar as vendas e melhorar a satisfação do seu cliente. Se você quiser saber mais sobre como implementar essas tecnologias no seu negócio, não deixe de conferir outros vídeos em nosso canal, se inscrever e ativar as notificações. Quer mais conteúdo sobre e-commerce? Então vou deixar mais dois vídeos aqui ao lado. Fique por dentro dos assuntos do e-commerce e acesse agenciplus.com.br barra blog. Ah, e não deixe de nos seguir nas redes sociais arroba agenciplus. Até mais!